Aqui no torno, aqui o garganta de aço aqui, olha. Ui, olha. Acabou o colinho cantando na hora de eu ando. O guardiã da, né? É o garganta de aço. Olha o marcando ali, olha. Vem, jeitoso. Acabou o marcando ali? Olha o marcando ali, olha. Marca a presença. A ferramenta dele ali, olha. Já vem o Hélio, está ali. E ele está aqui no torno aqui, olha. O nome daqui é Pitú, né? Pitú. Vai agora não, Marcando? Vai não? Vai na bag. Tu viesse com bag, foi? Não. Olha, gente. Olha aí, olha. Marcando ali, olha. Marcando, estava com o novinho dele ali, olha. Estou aqui, olha. Olha o gordinho. Mas não vai agora? O bag só faz aqui de 10 horas. Olha na vida, enquanto é cedo. É lama, meu filho. É lama. É lama não é brincadeira, não. Não vai ser no mundo, filho.